Um macho então? Boa! Não, sem barulho aqui não dá não Ai, que louco! Tá! Falou, bichão! Nois! Ah, rapaziada, vamos na moralzinha aqui na quebrada do homem, certo? Pra não molhar pra ele No turneira de start com o Dori, certo? Então aquela frasinha típica aí do canal Seja lá qual o motivo de sua visita Seja muito bem-vinda, meus parceiros Ave Maria Dá um salvinho aí! Chama! Agora é a hora, hein? A venida do modelo brasileiro Austrália, hebraico Modelo hebraico, família Chama, meus parceiros Segura esse noturno de Dori, então Demorou, mas saiu, hein? Demorou, mas saiu, hein, família? Ixi, dá seta pra um lado, hein? E entra pro outro, hein? Ah, pode fazer um retorno O farol tava desligado O farol tava desligado É louco, é louco É louco, calma aí Dá atenção na tocada Que start não tem freio, não A seta ligada Dá pra saber se é pra entrar ou não Acho que é Que eu já conheço já a minha família Só falta prender o corte, meus parceiros É louco, rapaziada Pegar a frente ali Que é a que eu conheço Que aí o Dori arrasta, entendeu? Os caras abrem Nem vi a VT, família Amei, leite, ó Passar na moralzinha aqui, ó De Dori Só na moralzinha Cê é louco, rapaziada Eu não vi a VT, mano Que bagulho louco, parceiro Ave Maria, meus parceiros Cê é louco, rapaziada Cê é louco, rapaziada Mano, eu não vi a VT, tio Cê é louco, hein Vamos que vamos, filho Não deu nada Acho que os caras nem viam Cê é louco, família Os caras nem viam Que eu conheço, pai Eu acho que ele achou Eu acho que ele achou Que eu não conhecia Macha, meus parceiros Eita buraco, nem vi Agora é aquele corredorzinho, né Família E ele com a seta ligada até agora Receba seu doce, minha família Cê é louco Cê é louco, família Cê é louco, parceiro Olha o trânsito, família Aquele corredorzinho maroto, hein Aquele modeirinho brasileiro Aquele corredorzinho 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 Segura, meu parceiro Abagaceira Abagaceira Cê é louco, meus parceiros Ave Maria Cê é louco Oi? Tá ligeiro Tem que ver se tem comando, família Se tiver nós já quebramos, entendeu? Vamos ver, meus parceirinhos, se tá tendo comando Tô, 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 tô Tô, tô, tô Olha o cara topa a placa com a perna Olha o cara tampa a placa com a perna, tio Eu não vi isso não, meus parceiros Você é louco, vou até seguir esse cara aí, parceiro Esse é perigonzinho, mano Se liga, família, como ele vai tampar a placa ali, parceiro Ah, pega, ele faz o mais difícil, mano Ó, vou tampar com o braço, certo ou não? Olha isso, mano Você é louco, hein? Você é cego, hein? Cadê o Rodrigão? Oveno é nada, pai Cadê o 011, tio? Mano, o maluco tem uma placa com a perna Eu não vi isso não, família Espero que a câmera esteja de boa, mano Porque tá meio que garuando pra cá, certo? Ela vai parar ali no posto da Portugal e encerrar o vídeo já Espero que você tenha curtido também, mano Tá bagaceira, hein, família Como diz o Everton Ah, bagaceira Cadê o perigonzinho? Vamos na moralzinha já, família Passar o dele aqui na câmera, meus parceiros Licença aí, certo? Só pra Era bom já quebrar aqui, hein, mano Porque às vezes tem comando em frente à delegacia, mano O Rodrigo passou reto, parça Aí é foda, hein, família Era melhor ter quebrado aqui, hein, mano Mas tomara que não tenha, né Nossa senhora Mano, a moto fica muito forte com esse Dory, família Olha Isso é louco, parça Tomara que não esteja comando aqui, parça Tem não Perigosinho, ó Isso assim, ó Rapaziada O vídeo já tá se encerrando por aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado Já deixa aquele likeinho pra fortalecer o trampa E é macho no que é, família Certo E aí, pai? Nossa senhora, tchau Dá um salvinho aí pros caras aí, ó Nossa, mano Ave Maria Família assim, cara Olha o bagulho, família Certo, meu parceiro Então é macho Tamo junto Se inscreva no canal Boa que boa